Salve, salve meu povo! Sejam todos bem-vindos. Está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal para você que está em busca de um veículo rodoviário. Vem conferir comigo nesta quinta-feira, feriadão dia 7 de setembro. Já se inscreve no nosso canal e ative as notificações caso ainda não seja um inscrito. Vem conferir comigo este que é um buscar de um bus 360. O ano não foi formado aqui pelo proprietário. É um veículo, acredito eu ser um veículo, ano 95, 96, mais ou menos essa média de ano aí. Um veículo que conta com chassi Mercedes-Benz O400RS, janelas de correr, não possui ar-condicionado, toda a parte frontal bem original. Com exceção ali do para-choque, já é um para-choque da busca da versão posterior, né? Detalhe também da parte de motor. Motorzinho aparentemente foi feito recentemente. A gente vê que é um motor bem limpo, né? Geralmente é bem difícil a gente ver motor traseiro tão limpo assim. Toda a parte de correias, todo no lugar, tudo funcionando perfeitamente, como vocês podem ver aí. Detalhe da parte interna também, configuração toda original. Não foi falado aqui pelo proprietário a quantidade de poltronas. Ah, acredito eu que seja um veículo aí, configuração de 48 a 50 poltronas. Lá o fundo do banheiro e também conservadores de água e gelo. Porta-pacote, veículo todo na cortina, cortina vermelha, sinalizando as saídas de emergência. O veículo trabalha aí no serviço aí de viagem com aluno, né? De faculdade. Então, vem conferir comigo mais essa oportunidade. O preço dele, que é de 50 mil reais. O veículo encontra-se lá em Maceió, no estado de Alagoas. Quem quiser entrar em contato, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição do nosso vídeo. O veículo encontra-se todo em dia. Sempre lembrando que o nosso canal não possui nenhum vínculo anunciante do veículo aqui demonstrado. Caso você clique no link, não abra porque o veículo já foi vendido. E assim, o anúncio removido da plataforma. Beleza? Então é isso. Se você curtiu, deixe o seu joinha. Compartilhe o nosso conteúdo, que isso me ajuda e muito aqui na caminhada do YouTube. Para postar esses vídeos de asma para vocês. Dar um trabalhozinho tão fácil de coração para vocês. E conto com o seu joinha se você curtiu esse conteúdo. E também compartilhe. Beleza? Um forte abraço. Uma excelente quinta-feira. Um restinho de semana. E até a próxima oportunidade.